Deixa eu ver se tem aqui o que tem. Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir bem? Alguém está a ouvir mal? Não, estamos a ouvir bem. Ok, fixe. Então, boa tarde. Vamos começar com a aula número 13. Desta vez vamos falar de Sherlock. Na verdade, vamos falar de Sherlock até ao final das aulas práticas. Temos mais uma para a semana e depois a última é uma aula de dúvidas, ok? Ok? Portanto, hoje vamos fazer o exercício em Sherlock. É disso que vamos falar. Para esta aula, mais uma vez, vocês deviam ter visto o vídeo demonstrativo. Acho que isso dá uma perspectiva diferente para quem estiver a acompanhar os outros exercícios. Vamos começar então pelo exercício 1. Aqui no exercício 1 a ideia é escrever um programa que leia uma imagem e depois consiga contar o número de objetos nessa imagem. O código está aqui. Portanto, é disponibilizado o código. Alguém teve dúvidas a fazer este exercício? Ninguém tem problema nenhum? Porque é assim, eu, sinceramente, estar eu a fazer com o código ali acho que não faz sentido nenhum. Porque isto não é que me mata lá. Eu consigo fazer o código mais ou menos diferente, mas não é assim tão diferente, não é? Acaba por ser muito parecido com o que lá está. Então, digam-me uma coisa, quem é que não fez este exercício? Podem levantar a mão, só para eu ter uma noção. Quem é que não fez? Estou a acabar agora, pessoal. Está bem, ok. Deixa eu ver aqui quem é que não fez. Então, Mafalda, Ana e Daniel. Mafalda, você pode tentar fazer aqui à nossa frente? Não é muito difícil. E nós ajudamos lá. Ah, professor, o meu computador é um bocadinho pó lento. Eu se partilhar o ecrã e ele começa a encravar tudo. Se quer é a net, não é o computador? Nem sei. Eu não sei qual das dois é que é, porque o computador está um bocadinho para o mal desde o início do semestre. Pronto, ok. Então, pronto. Ana, você estava... Obrigado, Mafalda. Ana, você estava também com a mão levantada, ou estou enganando? Estava. E então, está com coragem? O seu computador tem coragem antes de você? O seu computador está com coragem? Eu posso mostrar, só que eu acho que aqui no meu quarto eu não ponho assim muito boa net. Às vezes ouço com cortes, não sei se... Vamos tentar. Se não der, depois fazemos de outra maneira. Olha, partilhe ao seu ecrã, então. Ok. Ok. Ok, estamos a ouvir o seu ecrã. E então, pronto, agora você está para onde é que há de começar, Ana? Tenho que carregar as imagens. Ok, exato, exercício 1. Portanto, faça já o save-as antes de começar. É isso que eu estou a fazer. Exatamente, boa. Acho que tem que entrar dentro do exercício 1, acho que gravou fora. Agora veja lá. Diga. Acho que gravou fora, o cheiro ficou fora da pasta exercício 1, não ficou? Não sei, peraí. Agora veja lá. Ok. Ah, está aqui. Então, mas espera lá, mas você agora vai gravar... Então, agora tem que fazer save-as outra vez ali no Sherlock. Aí é? Pois, porque o Sherlock está a usar um exercício, está a usar um fecheiro que você de repente tira do sítio. Entra ali dentro do exercício 1, exatamente. Ok. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Então, primeiro, tem uma janela que tem que ir buscar, ler a sequência de imagens, não é? Sim. Está-me a conseguir ouvir bem? Sim, 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 sim. O meu micrófone é que não é assim muito bom. Não sei se... Nós ouvimos bem. Eu pelo menos ouço bem. Ok. É SID, não é? Não tenho a certeza. Está aqui. Eu já vou ver. Está no SID. Na SDS. SDS. Sequência SDS. Ok. Começa no... Começa no zero. Portanto, você aqui pôs no zero. Ah, sim. Já começa no zero. Ok. Exatamente. Faça só mais uma coisa. Dê um nome de jeito aqui a isto. Aqui? Sim. Sim, por exemplo, sei lá, janela de imagem original ou como você quiser. Mas não é melhor que imagem A e MGA. Pronto. Então, o que eu sugiro é que você tenha sempre esta janela mais pequena, porque a janela tem imagem original. Então, você, exatamente, descarregar aí já fica uma imagem mais pequena. Agora, precisamos de uma segunda janela para fazer o processamento. Ok. Não sei se é... Agora você... Estou a pôs no outro. E é o que faz sentido, porque, repare, esta imagem, você só numa janela é que vai buscar... é que vai ler a imagem do fecheiro. A partir daí, você vai... Quer dizer, uma janela há de processar o resultado da outra. Portanto, esta janela aqui, a segunda janela, que vai se chamar trabalho, deve ir ler a imagem da imagem original. Portanto, por isso é que você escolhe aqui o Image Window aí muito bem. e quer uma imagem a níveis de cinzento, portanto, põe ali mono 8, sim. É isso. Mono 8. Sim. Pronto. Até agora está tudo bem, não é? Agora, para fazer a contagem, você quer fazer a contagem num ecrã, digamos, na imagem total. Por isso tem que selecionar uma região de interesse do tamanho da imagem. Fit to Image, Log Position. Ok. E agora vamos ver as opções do retângulo. Portanto, primeiro uma binarização. É, eu fui em um... Ali diz Adaptive Threshold, mas você pode fazer só um Threshold. Exatamente. Vá lá ver os parâmetros. É para pôr claro, não diz aqui. Não, você experimenta, ora vá lá, outra vez. Se andar para cima ou para baixo, vá vendo o que é que fica bem. Isso é para pior. Pode carregar mesmo, não precisa fazer tech, 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 que fica a carregar, ele vai andando para a frente. Pronto. Está porreiro. Sim, eu sou. Pronto. Ok. Já temos então uma imagem binarizada. Agora é o Connectivity Binary para escolher objetos, para separar os objetos. Ok? E agora é os parâmetros. Então, começando do início para o fim. Primeiro você tem que ter sempre atenção a isto. Neste caso os objetos são pretos, portanto isso deve estar a True, correto? Ok. Depois, se vier mais cá para baixo, para o menu de display, uma coisa que dá a gente ver é as bounding boxes, que são caixas à volta do objeto, portanto eu ponho sempre isso a True. Agora deixe-me dar-lhe um True, fazer isso com dois cliques em vez de quatro ou cinco. Você chega ao True e carrega duas vezes. É mais fácil. Tem que voltar para o True. Ok. E pronto, é só isso que precisa. Não precisa de mais nada aqui. Ah não, perdão. Às vezes você tem mais do que 20 sementes e, portanto, tem que dizer ao algoritmo que pode retornar mais do que 20 objetos. Porque se, por exemplo, tiver 21 objetos, ele só retorna 20. Põe quantos? Eu normalmente ponho uma ordem de grandeza acima do número de objetos médio que sei que existe. Portanto, se estamos aqui a falar de 20, 30, ponho a 300 ou 200, tanto faz. Mas uma coisa assim bastante maior. Para ter a certeza que não conta menos objetos só porque o algoritmo não os detectou. Ou os descartou, digamos assim. Pronto, dito isto, agora pode fazer close. E se olhar agora aqui para o seu programa, consegue pôr isto um bocadinho maior, arrastar um bocadinho mais para ali, que é para conseguimos ler. Ok, fiz. Então, se olhar aqui para o seu programa, este connectivity binary que está aqui devolve várias coisas. São todas saídas porque são todas com setinha verde, não é? Sim. Uma delas é o count, que é um volume numérico, portanto é um escalar com o número de objetos. Seleciona aqui o odds e arrasta o count para lá. Pronto. Agora temos 27. Experimente com outros objetos, a ver o que é que acontece. É aqui? Sim, com outras imagens, quero dizer. Agora tem 21 e por aí fora. Portanto, ele parece que já está a saber contar, não é? Sim. Agora, a única coisa que falta é escrever alguns aqui, o texto. Portanto, para escrever texto você precisa de, primeiro, formatar o texto. Ou seja, sempre que tem uma string, um número, e quer passar para texto, por exemplo, este número aqui, o que diz a Liz é 20, mas diz 20.00. Você quer escrever 20.00 ou quer escrever 20.0000? O número é o mesmo, não é? Sim, quer escrever 20 só. Exatamente. Portanto, tem que usar uma função que se chama, vai aqui às instructions, no string, portanto, lá embaixo de tudo há uma pasta chamada string, e há uma função chamada printfNum. E eu meto aqui? Repara, essa função vai ter que ser executada depois de se calcular o count. Portanto, esta função deve ser arrastada para cima do recta, para ficar embaixo do recta. Espera, é esta ou esta? É a de cima. Esta, não é? Vou fazer vários. Ok. Está a ver agora que o printfNum ficou abaixo do recta, que é isso que nós queríamos, não é? Para ser executado depois. Pronto, agora esta parte da formatação. Essa parte da formatação funciona da seguinte maneira. Você tem, normalmente tem, uma coisa do género. Deixa-me fazer aqui uma coisa, para lá. Eu acho que consigo fazer isto assim. Não. Por que eu faço um... Está lá? Ah, está aqui. Então, você tem um... Ah, você escreve sempre percentagem. Não consigo desenhar por cima, consigo, consigo. Escreve sempre percentagem. Depois escreve aqui, nesta linha, neste underscore vermelho, você põe o número de algarismos que quer nas unidades. Portanto, à direita, à esquerda da vírgula. Depois põe um ponto. E escreve, no traço amarelo, o número de algarismos que quer, à direita da vírgula. Portanto, o número de casas de decimais. E depois escreve um F. Ok? E este é o formato que lhe diz como é que ele converte um número para uma string. Você não precisava de ter ouvido esta minha explicação. Podia ter selecionado o printf numa A e carregado num F1. Ele diz-me também. Isso é válido para qualquer função do sharelock. Deixa-me apagar aqui o meu desenho. Está a ver aqui? Ele está-lhe aqui a dizer como é que se faz. Por exemplo, por exemplo, porcentagem 4.1. Isto quer dizer que será, um número, por exemplo, será mil vírgula três. Qualquer coisa do género. Sim. Portanto, você tem que escrever isso aqui na formatação. Agora quero, talvez, não é? Sim, em princípio, como só sabe que nunca tem mais 99 objetos, pode pôr só dois. E no momento, décimo mais? Não meter décimo mais é pôr ponto zero. Quer dizer que quer zero casas de decimais. F. E agora, não faça já o ok, porque você pode misturar isto com outro tipo de texto. Portanto, você pode dizer assim, um texto antes, ou seja, escreva antes. Encontrei, depois espaço, porcentagem, blá, blá, blá. Encontrei. E agora, a seguir, escreve o espaço, objetos. Ou seja, você pode misturar isto com o texto antes e depois. Agora, o que ele faz é olhar para esta string e perceber que aqui tem que substituir isto por uma variável, que é a variável que você vai dar ali. Vai ser esta, não é? Portanto, você vai buscar o count lá em cima e arrasta para aqui. Pronto, finalmente. Arrasta este formato de string para o watts. Para onde? Para aqui, para o watts. O watts permite-nos ver as variáveis. Ou as leituras, na verdade, as leituras. Eles chamam de leituras. Então, ocorre aqui, por exemplo, uma imagem. Encontrei dezenove objetos. Encontrei não sei quantos e por aí fora. Ok? Ok. Portanto, só temos que... Por aqui está isto agora. Pois, era isso que eu ia perguntar. Instructions. Agora, por uma questão de arrumação, eu deixo sempre estas pastas fechadas, senão a certa altura já não me sabe. Ok. E agora lá em cima você tem uma coisa chamada IO, quer dizer Input Output Annotations. Ou seja, isto é para fazer anotações. Ops, você mexeu. Este aqui. É para fazer anotações no ecrã. Portanto, você vai querer escrever texto no ecrã. E tem que pôr aqui outra vez. Exatamente. Tem que arrastar. Mas olha a janela que você fez. Tem que pôr aqui embaixo. Ainda bem que o fez. Você não pode escrever o texto antes de criar o texto, não é? Sim. Pronto. Mas isso acontece toda a gente. Uma coisa que você devia fazer é... Repare que todo este espaço aqui não está a servir para nada. Aliás, está a servir para uma coisa. É para você ter um programa mais pequeno. Está a ver? Ou seja, o que você vai ter que fazer é esconder esta parte. Aliás, pegue nela e tente arrastá-la. E agora, carregue nesta... Largue-a ali, onde está aqui. Não, aqui vai. Carregue outra vez. E agora, largue ali embaixo. Ah, mas não dá. Deixe lá. Pode carregar aqui neste botão. Ele faz o esconder automático. E assim, me escusa de... Está a ver que agora tem muito mais espaço para o programa? Sim. Pronto. Estava para nós no texto. Exato. Agora tem que preencher essas coisas. Localização. Acho que diz no enunciado que é 8010, ou não sei o quê. Sim. 8010, portanto, isto é a localização, x, y. Depois o label é o que é que vai escrever. Foi o que acabou de criar lá em cima. Exatamente. Ok. A cor... Portanto, em relação à cor, mais uma vez, você pode vir aqui, carrega ali e faça f1. Ok. E agora escreve aqui, more on colors. Onde? Aqui, aqui. Ora, não se mexa, não se mexa. Você está sempre a mexer. Exato. Ah, está aqui. Então, as cores funcionam da seguinte forma. Você tem que escrever um valor inteiro, ou hexadecimal, mas vamos pensar num valor decimal, em função da cor que quiser. Certo. E, na verdade, este valor decimal, não sei se vocês se lembram da automação. Eu lembro que você fez a automação comigo, não é verdade? Sim. Eu lembro. Então, não sei se se lembra, quando nós estávamos a falar das mensagens e de como é que configurámos os autómatos das imãs. Estou a falar da automação. Sim, sim. Lembro. Temos dois bytes. Ok? Ora, o que se faz aqui é pegar, reparem que cada um destes é um byte, portanto, na verdade nós temos, não são três, mas são quatro, um byte, deixa-me fazer aqui os desenhos, nós temos um byte vermelho, depois temos um byte verde e um byte azul, deixa-me buscar o azul, um byte azul, todos, e depois não tem mais um, que às vezes é usado outra vez não, às vezes é com alfa, às vezes não, não interessa. Basicamente, nós temos quatro bytes numa variável só, que há de ser um inteiro que vai até valores muito altos. Mas, o que se faz então é pegar nos valores de vermelho, verde e azul que queremos e colocá-los no byte correspondente. Por exemplo, se eu quisesse vermelho máximo, eu ia pôr aqui, escrever um, um, um e oito uns, não é? E depois se eu quisesse também ver de máximo, também ia pôr aqui uns, por aí fora. Portanto, os números que nós estamos a ver aqui nestes 10 e mais, não são mais do que o número que resulta quando são lidos estes quatro bytes em sequência. Vou dar um exemplo que é fácil de perceber, dou a todos, que é fácil de perceber, que é esta aqui. Se eu quiser apenas o vermelho puro, o vermelho puro é aqui o bright red, então eu tenho zero no azul, zero no verde e 255 no vermelho, quer dizer que eu puxo o oito uns no primeiro byte e depois tudo zeros aqui, e depois aqui tudo zeros também, e aqui vamos assumir que também estava sempre zeros, não é? O que é que isto dá? Dá oito bytes todos a um e depois tudo resto zero, e este é o valor, 255, que é exatamente o que vemos aqui, estão vendo? Pronto, então é só para vocês perceberem onde é que vêm estes números gigantes. Mas normalmente em termos práticos a única coisa que é preciso fazer é carregar no F1 e ir buscar o número que se quer, não é? Não precisa de fazer a conta, a tabela já cá está. Por isso, vamos dizer que você quer desenhar isto num azul médio. Tem que copiar para lá este valor. Isto dá para copiar, não é? Olha, afinal não dá. Não dá, faça lá copy-paste. Não estou a lado. Faça mesmo, selecione lá outra vez e agora faça o botão direito em cima, copiar. Não, estou a fazer com o control, control-C. Pois, às vezes não dá o control-C, não sei porquê. Pronto, finalmente, em termos de fonte podemos também olhar para aqui, ou seja, mais uma vez, faça aqui a F1 em cima do texte. Acho que não está aqui. Não, mas aí já está nas cores, só se você fizer o anterior, que é onde estávamos. É aqui, texte. Era aqui? É, mais para baixo, um bocadinho. Está a ver aqui o fonte? Estamos aqui. Ops, sorry. O fonte. Temos aqui um exemplo. Arial, ponto e vírgula 14. Portanto, você pode escrever ali o tipo de fonte que quer, ponto e vírgula, espaço, o tamanho que quer. Vamos escrever lá, arial, ponto e vírgula 14, por exemplo. Aí agora já quer fazer cópia de tudo, não é? Pronto, vamos correr a ver se funciona. Ah, dá. Aquilo azul é que é um azul um bocado esquisito, mas pronto. Pronto, está a funcionar. Se você, por exemplo, experimento pôr uma letra maior ali, 20 ou em vez de 14, ou coisa do género. Pronto. Fica em cima já dos objetos. Ah, sim, mas isso não havia grande coisa a fazer, digamos assim. O fácil que eu podia fazer era pôr uma cor de fundo. Põe uma cor de fundo, por exemplo. Sim. Ora, experimento. Eu não sei, experimento. Nunca usei a cor de fundo, mas não... Olha, pronto. Ah, eu uso isto. Já. Em vez de ser o texto que pinta ele. Exatamente. Você pinta o fundo daquela cor e o texto fica preto. Ok. Pronto, alguém tem dúvidas em relação a este exercício? Que queira perguntar à Ana? Não? Ok, Ana, obrigado. Não foi assim tão difícil de fazer, pois, não? Não. Já posso interromper? Já, já. Eu vou também partilhar melhor. Obrigado. E então, agora vamos passar para o exercício 2. No exercício 2, a ideia é fazer uma função ou um programa que tem um comportamento semelhante àquela função que nós desenvolvemos em MATLAB, que se chamava AutoBin. Lembram-se? Era uma função que é em função de... O que fazia é o seguinte? Recebia uma imagem e se essa imagem tivesse o fundo preto, binarizava apenas. Mas se a imagem tivesse o fundo branco, depois de a binarizar, invertia a imagem. Isso fazia com que qualquer que fosse a entrada dessa função, dessa tal função AutoBin, qualquer que fosse a entrada, fosse ela uma entrada com fundo branco ou uma entrada com fundo preto, o resultado ia ser sempre uma imagem com os objetos a branco e o fundo a preto, ok? Portanto, o que estamos aqui a ver não é o resultado da função, é quando não temos a função, a bronca que isto dá, não é? Porque por um lado temos os objetos a preto e por outro a branco. Nós queremos fazer esta uniformização. Então, quem é que se voltaria desta vez? Eu posso. Vamos lá, Tiago. Deixa-me partilhar aqui o meu ecrã. Parar de partilhar o meu ecrã. Pronto. Então, você já tem isto feito, não é? Já, sim, senhor. Eu explico os passos todos. Sim, sim, tudo bem. Então, para começar, a tal importação do fecheiro foi a sequência, que está aqui. Tenho o valor, os que começam em zero a sequência. Põe só aí um comentário, que é, dê um nome a isto melhor. Ah, sim, sim. Exato. Original. Eu costumo-lhe chamar original, mas vocês chamam-lhe o que quiserem, desde que não seja de imagem, ah. Aqui já estava o trabalho e está aqui final. Ok. O original é que não foi original. Pronto. Daqui da parte das imagens de entrada, já estava, já estão todas a entrar e nota-se que tem o fundo claro e escuro. Ok. Depois, então, aqui, eu disse só para vir buscar a imagem, share buffer. Exatamente. Deixar o mesmo estado. E defini o tal retângulo fixo em toda a zona, com um threshold adaptativo. Eu andei a experimentar, aqui, por assim e para baixo. Este género, não é? O adaptativo até ficou melhorzito e acho que nem defini nada aqui. Os parâmetros por defeito, não é? Exatamente. Normalmente, eu acho que, como o trabalho não é nosso, é do computador e é do algoritmo, eu faço sempre adaptativo. A não ser que se prove que o adaptativo não está a dar nada de jeito, faz-se o adaptativo. Ou então o diódice também poderia ser o diódice, não é? Pronto. Eu experimentei os três, então este tinha muito ruído aqui, tinha que mexer com o threshold. Só que, como tinha vários thresholds, vi que este já dava-me o resultado que eu queria. Isso é que é o extremo da preguiça, caralho. Ou seja, primeiro experimentar os três algoritmos, se algum deles funcionar, que os parâmetros por defeito, correio. É isso, não é? Exatamente. Ok. Porque a gente vai estar sempre a usar o mesmo threshold, se os outros ficam ali à espera que, oh, ninguém me toca em mim. Acho muito bem, pá, acho muito bem. Continuando. Já agora, só para dizer uma coisa à Ana, acho que foi com a Ana que eu vi esse problema. Eu não sei como é que o Tiago fez, mas ele tem aqui esta parte do monitor, sem ocupar. A Ana tinha isto, porque era uma chatice. Pois. A Ana que tenta arrastar de um lado para o outro, arranja a maneira de este ficar só até aqui. O que aconteceu foi, tinha assim, e eu apenas, não é aqui, nem isto vai para tudo, mas aqui no meio está estes ícones e se clicar, deixar aqui, ou fica na posição onde queria, não é? Isso. Estão arrastando, escolhes se queres meter em cima, do lado esquerdo. E aqui, então, ao outro fim. E você não sabia ter dito isso há bocado, pá. Nós não éramos aqui que... Ia dizer, mas depois passou à frente e estava a continuar a explicação e ainda queria te interromper. Ok. Então, continuando. Explica-nos lá o que está aqui na de trabalho. Pronto. Faça-me um favor, Tiago, é que eu não... Ponha-me isto mais para a esquerda, porque senão nós não conseguimos ver código quase nenhum. Ah, sim, sim. Era isso que faltava fazer. Ok. Vai o programa para aqui. Ah, você gosta de ter o programa ali, pronto? Não, não é isto. Era ao contrário que eu queria. Carazes. Prontos, agora estou em receio de tudo. Carazes. Agora deixa lá ver. Exato. Variáveis para... Ah, ok. Não tem que largar ali no meio, não é? Não, não tem que largar no meio. Agora é que vai dar, agora é que vai dar. Exatamente, é isso. E o programa... O programa não, o watch também para aqui. O watch também. Agora, não, não há... Aí no meio, no meio. Exato. E agora tem que ir buscar... E faltam as instruções. Exato, tem que ir buscar as instruções, exatamente. Aqui, agora... Arraste-os também para aqui, não é? Exatamente. Aqui. Pronto. Pronto, agora sim. Agora sim. Então, disse na sugestão de usar a média. Ok? Vamos usar a média. E então, usei aqui na parte final. Usei aqui para calcular a média, não é sequer tem parâmetros. E ao colocar a média, ou já me devolve aqui, a média dos pontos. A média, ok. E eu andei a testar e vi que a média, tanto era a volta dos 50's, como ia para os 180's, se o fundo fosse branco. Por isso... Mas, ao cabo, vocês estão a olhar para este valor aqui, não é? Sim, sim. Eu estou a olhar para este valor. Agora em watch. Já agora, só para as pessoas perceberem. O Tiago que fez foi... Arrastou isto para o watch e depois olha para aqueles valores em função das imagens que aparecem. E consegue ver que quando temos uma imagem de fundo branco, aquilo dá 200. E quando temos uma imagem de fundo preto, aquilo dá 57. Estão a ver a diferença? Ou seja, dá valores muito diferentes. E depois que eu passo a fazer. Pronto. Só que depois, eu andei a procurar como é que se virava uma imagem ao contrário. Como é que se fazia o inverso da imagem. Só que andei tanto tempo aqui à procura, nas instruções para cima e para baixo, como é que se pega na imagem e vira-se. Eu acho que no final cheguei a perceber, mas não usei. Porque uma ferramenta muito interessante do... Não é aqui? Do connectivity binary, que vou mostrar agora. Tem esta aqui de black blobs. Sim. E nós podemos associar uma variável. Ou seja, podemos dizer, se tiver fundo escuro, queremos que ela veja os brancos. Se tiver fundo branco, quero que ela veja os objetos escuros. Ah, é boa, é boa. E então, defini uma variável isBackgroundWhite. Deixa eu puxar aqui. Tem aqui nas variáveis. Eu criei a variável chamada isBackgroundWhite. Então, se for verdadeiro, o fundo é branco. E se for preto, é falso. E então, quando o fundo é branco, temos que o valor dá 180 e tal. Ou seja, queremos que seja... Acho que era maior que 150 foi o valor. Ou se calhar pus cento e poucos. Então, se for, eu digo que sim. Então, pus aqui uma instrução de ifHealth. Arrastei aqui. E depois, nas booleanas, usei aqui setboolean. Então, eu digo qual é o valor que quero escrever, em que variável. Portanto, o que você está a fazer é usar uma variável. E essa variável vai ser o que se chama uma variável flag, uma bandeira. Que diz se é suposto usar o fundo branco ou não. Se o fundo é branco ou não. E depois o ConnectivityMiner usa isso para considerar os objetos pretos ou brancos em função do fundo ser branco ou preto. Exatamente. Ok, pronto. E é uma boa resolução. A decisão está aqui. Então, eu pego na média. Vejo se o valor for maior ou igual que 100. Então, é branco. Ok, fixe. Se for menor, pronto. E a coisa fixa é que vocês podem escrever aqui as coisas. Arrastam as variáveis. Escrevem os números para aqui. E podem depois testar no... Exatamente. Avaliam o estado. E veem se a condição que vocês escreveram funciona corretamente. E então, depois daqui, já tenho a variável isBackgroundWhite a funcionar corretamente. Já está atribuída, digamos assim, não é? Já tem um valor. Exatamente, já está atribuída. E então, depois utilizo no... Aqui, no tal ConnectivityBinary. A tal, exatamente. Aqui, em vez de estar em N e dizer verdadeiro ou falso, eu passo para a variável. Passo para a variável. E ele pergunta-me qual é a variável que eu quero. Então, eu digo aqui isBackgroundWhite. Foi o que eu tinha escrito. De resto, lá está, tive que dizer o MaxReturn. Pus aqui 200. E apenas deixei os pontinhos do display. Vamos ver os landing boxes. Para ficar coerente. Apply, ok. Desta parte foi aqui. Por acaso, tenho uma dúvida aqui desta parte. Que é que, na primeira imagem, eu fiz o pré-postador do threshold e fiz a média. Está a falar da janela, na primeira janela, não é? Na primeira janela. Exatamente. Eu fiz aquelas duas operações. Fiz o threshold e vi a média. A minha pergunta é, se eu conseguia, através da média que eu calculei neste mesmo retângulo, usar essa informação para fazer no mesmo retângulo apenas adicionar aqui o tal do ConnectivityMinary? Não, porque quer ter este if no meio. Mas, você precisa realmente de outro retângulo que não precisava necessariamente de estar numa nova janela. Portanto, você podia ter posto este retângulo aqui naquela janela e ficava só com uma... Ou seja, não ficava com esta janela final. Esta aqui desaparecia, não é? Exato. Pronto. Mas tinha que fazer outro retângulo para fazer isso. Tinha porque quer pôr o if else no meio. Correto. Outra coisa que... Pronto. Está muito difícil. Eu gosto quando vejo resoluções originais. Quer dizer que a malta não se baseou só no que está nos PDFs ou no ano passado. Gosto. Portanto, por isso, parabéns, Tiago. Obrigado. O que você anda a tentar fazer sozinho. Claro que fica sempre diferente e convém perceber as diferenças. O que se faz normalmente, não é que seja melhor nem pior, é expanda-me aqui este if else. É fazer a inversão da imagem toda e depois fazer o ConnectivityMinary normal. Ou seja, o que fez foi configurar o ConnectivityMinary em função da detecção. Pode ser. Mas, primeiro aquela coisa que você disse. Saem onde é a procura de funções para virar a imagem que eu não encontrei. Porque você anda a procurar aqui. As instruções que estão aqui são instruções para trabalhar com variáveis. Instruções para trabalhar com imagens. Em Sherlock, sempre que você quer mexer com imagens, você nunca processa imagens. Processa regiões de interesse. Sejam elas retangulares, circulares, pontos, linhas. E, portanto, as instruções para processar imagens estão sempre nos ROIs. Ora, carreguei duas vezes no recto. Duas vezes no recto. Duas vezes. Ok. E agora, você se vier aqui, escrever I, parece-lhe um invert. Invert. Está aqui. Exatamente. Portanto, você estava a ir a procurar no sítio errado, mas agora já sabe. Sempre que quiser um algoritmo para processar imagem, tem que estar aqui. Ok. Não era preciso fazer esse inverto. Não era preciso. Eu fiz como o Tiago fez inicialmente, só que depois, em vez de associar a variável na parte de contagem, eu associo a variável no threshold, ou carrega no threshold, Tiago. Na primeira janela? Sim, na primeira. Vamos para antes, threshold. E onde diz invert, aí podes adicionar. É aqui, bem visto. Há vários caminhos para ir para o problema, realmente. Carrega, assiste aí a tua variável, mas depois tens que ir a tirar do outro sítio. Claro, claro. Também é bem visto. É, ou seja, há várias formas de ir ter ao mesmo lado. Vocês podem inverter a imagem, inverter com função inverte, inverter no threshold, ou então usar a detecção e não usá-la para inverter a imagem, mas para configurar o connectivity binary, que foi o que o Tiago fez. Portanto, há várias formas de lá chegar. Depois, a parte final, que é esta aqui de mostrar o texto, esta parte aqui. Eu acho que não vale a pena falarmos nela, porque é exatamente igual ao que estivamos a fazer com a ANAPO. É, fiz de maneira diferente, mas está assim melhor. É, é o mesmo, exatamente. Exato. Eu, em vez de fazer o printf, só para ser original, passei o número para string. Disse quais eram os parâmetros. Então, aqui digo quantos pontos decimais é que quero e quantos dígitos é que vai aparecer. Depois, usei a addString, mas usei a addString, que eu só adiciono estas duas strings e devolvo uma nova. Ou seja, dá a concatená-las. Para isto, entretanto, ontem descobri que a melhor era... Como é que é? CreateStringInf. É, porque isso dá para várias. É, concatenar várias. E depois já defini o texto, na posição 8010. A variável é a que saiu daqui. E a cor estava a 0. E pronto. O resto, como o professor já definiu. Ok. Pronto, então... E pronto, se dá para ver aí outra vez. Reparem que o que está aqui a acontecer é que, no exercício que eu tenho, por exemplo, eu faço a inversão da imagem. Por exemplo, o que o Rubens está a dizer. Provavelmente o que iria acontecer era que, quando temos uma imagem de fundo, você aqui fez a inversão, pá. Não, não. Eu não estou a fazer a inversão. Se fizesse a inversão, vamos dar... Espera lá. Não estou... Não, você fez a inversão. Você acha que o Rubens sugiria aquela coisa, você deixou lá o... Acho que ficou lá. Ah, está a me enganar, cara. Por isso. Ah, ok. Uma pessoa tem que ter cuidado com estes alunos sempre a tentar... Pronto, olha. Estão a ver? Aqui nós temos o fundo preto. E os objetos a branco. E agora vai para uma imagem de fundo branco. E agora temos o fundo branco. E, portanto, aqui na imagem binarizada, ela fica também com fundo branco e os objetos a preto. A questão é que o connectivity binding consegue lidar com isso, porque é configurado. Na resolução do Rubens, provavelmente o que iria acontecer é que, como ele inverte a imagem, a imagem ao início pode ter fundo branco, mas no final vai ter sempre o fundo preto e os objetos a branco, porque é invertida, se for necessário. Não ouviu. Que até é uma melhor ideia. Fica sempre o resultado constante. É um autobínio. O resultado são os 19 objetos. Portanto, nesse aspecto, eu gosto das soluções. Então, alguém quer fazer alguma pergunta ou sugestão? Pronto, Tiago. Obrigado, pá. Ok. Agora, caminhamos para o exercício número 3 e o 4. Portanto, o 3 e o 4, já coloquei o vídeo online e acho que não há grandes dúvidas. Digam-me, das pessoas que viram o 3 e o 4, têm alguma dúvida? Não? Professor, eu só vi o vídeo assim na diagonal. E então, como é que se vê um vídeo na diagonal? Ah, já sei como é que se vê um vídeo na diagonal. Você, na verdade, só olha para estes pixels aqui. É isso? Foi mais ou menos isso. Esta é uma piada da SVPI, não é? Diga lá. Então, dá para ter os mesmos resultados, mas fazendo como fizemos na última aula de alinhamento da imagem, dos ROIs. Boa pergunta. É capaz de dar? Olha, esta é uma boa pergunta. Vamos tentar a seguir. No final, vamos tentar. Ok. Então, deixamos este para depois. E daí podemos fazer já. Portanto, eu espero que vocês já tenham visto a resolução do exercício 3 e a do 4. E tenham percebido que a lógica no 4, sobretudo no 4 que era esse que acabou de pegar, aqui no exercício 4 a ideia era encontrar estes dois objetos, porque sabíamos que eles eram os únicos com área entre 1.000 e 5.000. Depois de os encontrar com o connectivity binary, encontrar os seus centros. E depois, usando os seus centros, calcular o ângulo que seria usado para rodar, não é? Com um alinhamento. Acho que também dá para fazer. Vamos tentar. Eu vou tentar aqui, está bem? Então, eu vou pegar aqui no exercício 4. Pode ser o da demo. Copy, paste. Vamos por aqui, v-name. Exercício 4. Ora, esta é a turno P5, não é? Talvez me vá aqui. Pode ser aqui. Vamos experimentar. Então. Ora, o exercício 4 está aqui. Portanto, nós já estamos aqui a rodar, já tínhamos aqui a janela rodada. Agora, podemos usar os pontos que foram encontrados, que são estes dois, não é? O centróide zero e o outro. Nós podemos usá-los. Então, eu vou fazer assim. Eu vou... Eu não sei se nós precisamos com dois pontos nos chegar. É capaz de chegar. Vou fazer assim. Vou... Eu já criei as variáveis com esses pontos. Não. Não. Portanto, eu vou criar primeiro variáveis que contenham esses pontos. O ponto da esquerda e o ponto da direita. Portanto, vamos por aqui. Caralho, onde é que está o meu connectivity binary? Não me está a mostrar as bounding boxes. Está aí os labels, não. Eu quero ver os labels. Se quer para ver quem é aquele da esquerda e quem é aquele da direita. Onde é que está o connectivity binary? Não me diz nada. Isto é a resolução do exercício 3, não é? Isto é aquele que tem... Sim, essa é a do 3, porque tem a diagonal da elipse. Eu estava confuso, mas isto está no 4, que esquisito. Então, eu faço do zero. É mais fácil do que estar aqui. É mais rápido. Então, vamos tirar isto. Tiramos isto. Ok. Então, temos aqui a janela de trabalho. Tudo bem. Vamos começar do zero até. A janela de trabalho foi buscar a janela original. Tudo bem. Agora, podemos pôr isto um bocado maior, enquanto estamos a trabalhar com ela. E já agora, mesmo estas aqui podem ir à vida. Então, primeiro ponto. Fazer um connectivity binary. Primeiro um threshold e depois um connectivity binary. Fit to image. Lock position. Depois aqui temos que fazer então um tal threshold. Mais uma vez, eu faço adaptativo. É threshold? Será threshold? Ok. Adaptativo. Por defeito. A não ser que funcione mal, uso este. Depois. Não consigo pôr isto maior. Depois vamos fazer um connectivity binary. Ok. Connectivity binary que há de ter os objetos a branco. E depois os objetos têm uma área máxima de mil. Perdão. Uma área mínima de mil. E uma máxima de cinco mil. E também quero mostrar as balling boxes e os labels. Portanto, dito isto, já tenho aqui os objetos, mas eles estão a oscilar em termos de numeração. Por isso eu vou, para ter a certeza, vou mexer aqui no sorting criteria, vou usar o centroid X. Isto, quem viu o vídeo sabe o que é que eu estou a falar, não é? Portanto, agora o zero é sempre o da esquerda. Da direita e o 1 é sempre o da esquerda. Agora, a questão é, estes pontos vão-me servir para criar um alinhamento. Portanto, eu vou, eu vou, depois eu não sei se depois o alinhamento vai servir para rodar, mas vamos tentar criar um alinhamento para começar. Então, acho que era aqui, já me lembro, calibre, alignment. Vamos criar um alinhamento, criar um alinhamento, e este alinhamento devia poder receber variáveis. Deixem-me ver se eu consigo aqui. Este, qual é este aqui? Exatamente. Portanto, reparem que ele está aí a buscar pontos, estão a ver aqui que isto é do tipo P. Portanto, nós vamos criar pontos para depois o alinhamento poder usá-los. Então, aqui na minha janela de variáveis, eu vou criar o primeiro meu ponto da esquerda. Ponto esquerda. Ou da direita, se quiserem, primeiro. Ora, o meu ponto da direita vai ser sempre o zero, que na verdade já está aqui. É este. Mas, por uma questão de isto fazer mais sentido, eu vou criar mesmo a variável ponto da direita e copiá-la para lá. Depois tenho o meu ponto da esquerda. da esquerda, que será dada pelo... Ora, isto é um array de pontos, portanto tem que ver aqui o array point, getAt. Então, eu quero ir buscar o array de centroidas, que eu quero o centro do ponto, e depois o índice é 1. É para eu ir buscar o ponto da esquerda. E este valor vai ser ligado à variável ponto da esquerda. Estão aqui as minhas variáveis. Então, reparem ali que os pontos da esquerda já estão a ficar com valores. Então, eu agora sim posso criar um alinhamento. Na verdade, vou primeiro procurar aqui, talvez, uma imagem que esteja direita. Deixa eu ver se eu consigo. E uma imagem que estivesse mais ou menos direita. Não sei qual será. Talvez esta. Vamos usar esta. Então, vou usar esta imagem para alinhar. O que é que vai acontecer? Vou aqui... Então, vou aqui criar um alinhamento. Já tinha criado, eu vou apagá-lo. E criá-lo outra vez. Então, este alinhamento irá receber... Engraçado, ele aqui não vai buscar variáveis ao alinhamento, mas já temos aqui o getVal, e, portanto, ele usa as leituras e não as variáveis. 1 e 2. Ok? Ok. Então, se tudo corra bem... Eu agora já tenho um alinhamento. Reparem, o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que a imagem em relação à qual eu alinhei estava, na verdade, a esta distância. Assim. Portanto, ele estava aqui. E, portanto, ele, na verdade, está a dar uma transformação entre a imagem anterior e a imagem atual. Ok? Agora, eu não sei se consigo ligar isto, porque a ideia agora era usar isto para rodar a imagem, mas para rodar a imagem, a ideia era rodar como nós rodamos, Ruben. Você pode fazer uma análise diferente. Por exemplo, vamos voltar à imagem que estava alinhada. A imagem que estava alinhada... Vamos ver se está ou não presente aquele objeto que estragava o exercício 3. Lembram-se deste objeto aqui? Aquela coisa preta? A ideia é nós conseguirmos ver se aquilo está presente ou não. É o objetivo. Então, como é que nós fazemos? Podemos, primeiro, voltar à imagem original onde eu fiz o alinhamento, que eu já não sei qual é, mas vou procurá-la. Não é esta? Não é esta? É esta. Estão a ver? Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero... Até posso usar um róio circular, que é para não ser sempre quadrado. Eu quero usar um róio circular. Eu quero pegar neste círculo... Como é que eu mexo no gajo? Não quero mexer no centro. Não consigo mexer, pá. Está difícil. Aqui, agora sim. E quero que este círculo vá para aqui. Ok? Estão a ver? O que é que vai acontecer quando eu processar a próxima imagem? Este círculo já não vai... Eu acho que... Eu apaguei o róio há bocado. Eu estava... Bom, vamos começar outra vez. Fiz aqui a imagem dele porque apaguei a região de interesse. Eu vou fazer outra vez. Região de interesse. Fito o image. Logo o position. Eu tentei apagar o círculo e apaguei a região de interesse. Então, esta região de interesse vem para aqui. Estão aqui, na verdade. E nesta região de interesse vamos fazer um threshold adaptive. Estou a repetir o que fiz há bocado porque fiz as neiras. Um connectivity binary. Este connectivity binary usa objetos brancos. Entre 5.000 e 1.000. E agora aqui tem os labels e tem os bounding boxes e o sorting criteria é o xy. É o 21, não é? É o centroid x, exatamente. Pronto, agora sim. Acho que voltamos a... Ah, e agora tenho que voltar a dar aqui o valor do centroid. Exatamente. Pronto. Então, se eu correr isto outra vez, agora deixe-me criar um novo alinhamento. Ou seja, vamos apagar este alinhamento e criá-lo outra vez. Alignment. Delete. Check. Já foi a vida. E agora vamos então buscar uma imagem qualquer. Ou seja, esta por exemplo. Não interessa se está orientada porque nós não queremos orientar. Vamos dizer que é esta. Nesta imagem nós vamos então criar um alinhamento. Alignment. Create. E neste alinhamento será calculado com estes dois pontos. Se eu agora fizer o ok, posso então fazer... O objectivo era tentar perceber se aquela bolinha preta está lá. Portanto, agora sim. Vou buscar aqui um círculo. Coloco aqui o círculo no sítio da bolinha. E vou fazer um processamento neste círculo para tentar encontrar... Perceber se a bolinha está lá ou não. O que é que eu posso fazer? Alguém tem alguma sugestão? O connectivity binary vai dar na mesma. Ao menos verifica-se que estão umas se calhar é demasiado. Eu gosto mais, por exemplo, do average, que você calculou há bocado. Ah, já. Ou seja, vamos ver a média dos pixels que estão dentro deste círculo. Se uma média for muito alta, quer dizer que aquilo é branco. Se for muito preta, quer dizer que está lá a bola preta. Então, pronto, temos aqui o average. E agora, vamos pôr um if. O if else, está aqui, não é? Então, o if else é, se o average, onde é que está o average? Está aqui. Deixa eu-me pôr isto assim. Se o average for maior do que... Eu não sei qual é o valor, mas assumo que sem vai funcionar. Já vamos ver a seguir. Aliás, até podemos puxar aqui o average para o watch só para ver o valor dele. Por exemplo, aqui é 238. Quando for preto, vai ser muito próximo de preto. Já agora uma coisa. Isto deve-se fazer na imagem a níveis de cinzento. Eu vou dizer há bocado, Tiago, fez o average depois de binarizar. O average deve ser feito antes de binarizar. Porque binarizar já pôs as coisas pretas e brancas. Também funciona, mas não é tão correto, acho eu. Mas, dito isto, temos aqui o average. E depois, se aquilo for maior que sem, quer dizer que isto é branco. Portanto, eu vou ter aqui um... Aí é o annotation. Text. Na localização pode ser 00. E o texto será... Será... Não tem... Bola preta. Cor pode ser, por exemplo, vermelho e por aí fora. Copy, paste. Arrastar o texto para aqui. E agora aqui o texto é... Tem bola preta. E vamos dizer que quando tem bola preta nós queremos que isto seja verde. Portanto, vamos buscar aqui as cores. Eu quero um verde. Bright green é 65.280. Copy. 6, 5, 280. Ok? Portanto, texto diferente, com cores diferentes, em função de ter ou não a bola preta localizada. Mas isto tudo o que vou dizer é porque a pergunta do Ruben era sobre alinhamentos. O que é que vai acontecer quando eu começar a analisar a próxima imagem? O que vai acontecer... É que este círculo não se viscou. O professor não conseguiu vir agora. Este círculo devia ir atrás do alinhamento. Não percebe? Portanto, se eu voltar atrás... O que eu estava a dizer, Ruben, é que o objetivo era que este círculo que está aqui, que vai servir para tirar estatísticas daquela zona, consiga seguir a zona onde está a tal linha que nós queremos encontrar. Portanto, se eu agora carregar, por exemplo, no play e vir outra imagem, o círculo fica no mesmo sítio. O que não vai ser de nada é ver a estatística desta zona. Eu quero é ver a estatística daquela zona, não é? Sim, mas temos que adicionar o alinhamento no círculo. Exatamente, temos que fazer, ao fim e ao cabo, ali. Exatamente. Estava a tentar explicar isso. Porquê que criamos o alinhamento? É para ter este círculo alinhado. Ou seja, se eu agora vier aqui ao círculo... Properties, Alignment, Alinhamento A. Talvez-me, mas isto não funcionou bem porque eu fiz as maneiras. Deixem-me voltar. Eu devia ter adicionado ao alinhamento na imagem... Estava certa. Como se associou aqui o alinhamento ou já ficou estragado? Pois, pois. Mas eu agora posso fazer assim, posso arrastar o círculo e ele já fica bem alinhado. Querem ver? Olha, para esta imagem, estou a ver o círculo, a tracejada era onde estava originalmente e o círculo verdadeiro é onde está depois da alinhada. Portanto, não tem bola preta, 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 tem bola preta, não tem bola preta e por aí fora, estão a ver? Pronto, só um exemplo com alinhamentos. Professor, surgiu agora uma pergunta. Portanto, só para dizer, Ruben, diga. Professor, está-me ouvindo bem, que isto de vez em quando fica arrastado? Sim, eu estou a ouvi-lo bem. Ok. Há uma das imagens em que... A imagem onde isto está mais inclinado, que não tem bola preta, a ROI, o círculo, ela continua a existir. E eu, quando estou a trabalhar no TP3, eu tenho a ROI, por exemplo, da zona A ou da zona B, dos caminhos. Está-me a ouvir, professor? Sim. E quando a ROI... Estou a ouvir, sim. Estou a ouvir. E quando parte da ROI calha fora da imagem, ela não faz nada. E neste caso, está a fazer? Na verdade, está a dar aqui um erro. Está a ver? Está a dar aqui um erro. Ele está a dizer que há um erro porque essa ROI, o círculo A, ficou fora da imagem. Agora, repara, eu vou apagar os erros e vou correr outra vez. Agora não tenho erro, agora não tenho. Só quando chega aquela imagem problemática, que é que eu tenho... Para isso, você vai ter que, com o programa, colocar a ROI no sítio certo. Mas... Eu acho que... Nós vamos aprender para a semana como é que nós usamos uma coisa que é... Já não sei onde é que se trata. É, deixa-me lá ver... É uma coisa que nos permite colocar os ROIs no sítio programaticamente. Já não sei onde é que se trata. Veja o PDF da próxima semana. Para você ver como é que consegue mexer os ROIs com o programa. Ou seja, você tem uma instrução aqui que lhe diz. É o set ROI. É o set ROI. Acho que é aqui. Aí é o set ROI. O set corte. Ou seja, com esta função, você consegue mexer na posição e pode mexer usando algum tipo de informação. Ou então, você pode fazer outra maneira. Você pode conseguir detectar que o ROI está fora do sítio. Algo que eu estou a dizer e se faz sentido. O resto da malta está a me ouvir? Sim. Está um bocadinho aos cortes. O pessoal experimenta muito aos cortes e muitas vezes a arrastar. Pois. Já me conseguem a ouvir outra vez? Sim, estamos a ouvir bem. Se calhar era a largura do anda. Mas eu fui abaixo agora por causa do... Estava a dizer... O Robert, vocês estão a me ouvir? Sim, pessoal, estou a ouvir. Ficou esclarecido com a minha explicação ou... O professor, eu sinceramente estava sempre aos cortes e estava sempre... Ele estava sempre a arrastar. Eu não percebi muito bem. Mas eu percebi a parte que era para ver o PDF da próxima semana. Sim. Veja, o PDF tem lá uma forma de mexer nos ROIs. Que é a função IOSetCore. Ou então, uma alternativa é você tentar detectar se o seu ROIs está fora da imagem e se estiver, fazer uma coisa diferente. Ou seja, naquele exercício, por exemplo, na zona da pista A, quando a imagem está rodada e a pista A não aparece, não é suposto que vocês detectem num sítio onde não vai aparecer, não é? Por isso, vocês podem, por isso simplesmente, tentar perceber se as linhas, se o ROIs está fora da imagem e se estiver, não fazer aquela análise, por exemplo. Está a perceber? Sim, mas às vezes aparece... Ou seja, estou-me a lembrar da pista B. A pista B tem uma forma específica que aquilo é uma espécie de trapézio. E às vezes aparece parte desse trapézio, mas dá para ver que há linhas que estão... interrompidas na mesma e nós temos que as analisar. Mas eu nunca fiz a pista B. Eu nunca fiz... Fui eu que estive a fazer os... A pista B é qualquer coisa assim, não é? Eu acho que essa é a opção. As coisas... Se calhar estou por causa. Não, não, acho que é isso. Já não me lembro. Deixa eu ver aqui. Eu tinha isto... Algures... O que eu estou a dizer é que eu nunca fui cortar... Eu só corto nesta zona. Acho que... Só cortei nesta zona reta. Nunca cortei aqui. Nunca fiz um corte aqui, nem aqui. Mas eu acho que a zona B está definida como um trapézio. Mais e mais, professor. Ah, depois está. Depois está. Não, mas está como um trapézio. Como um trapézio, sim. Mas só na reta. Afinal, ao fim e ao cabo, o que conta são as pistas... A zona reta das pistas, não é? Portanto, você podia, por exemplo, para cada uma dessas zonas, definir um ROI linear que vai daqui até ali. E quando a imagem está rodada e, na verdade, você só vê isto, o que você tem que fazer é que mexer naquela linha de maneira aquela. Em vez de vir de lado de trás até aqui, venha só daqui até aqui. Qualquer coisa do jane. Está a perceber? Ou seja, você consegue... Quando desenha uma linha que é um ROI linear, você consegue mexer nas coordenadas do primeiro ponto e do último e pode mexer em função de tentar perceber onde é que... tentar arranjar a maneira que este nunca saia fora da imagem. Mas é só uma ideia. Eu não sei se essa será a melhor solução. Depois tenho que ver isso. Experimente mais umas coisas, pá. Não é que me briga. Nada. Mais coisas. Pronto. Em relação a esta parte da detecção e dos alinhamentos, toda a gente percebeu? Sim. Sim? Vamos passar então ao exercício 5. Exercício 5 é para fazer uma detecção da altura da peça. Ora, como é que se faz uma detecção da altura da peça? É preciso primeiro perceber o seguinte. É preciso perceber que nós temos aqui uma... um laser. Deixa-me pôr isto como uma cor diferente. Temos aqui um laser. que é, ao fim e ao cabo, um aparelho que imite um feixe laser muito poderoso, mas não é filiforme. É um feixe laser ao longo de um plano. Ok? Só que neste caso nós só vemos uma linha porque estamos a olhar... para uma fatia, para esse plano, digamos, na perspetiva, estamos a olhar nesta perspetiva aqui. Estamos a olhar assim, não é? Então, temos aqui um laser e temos aqui uma mesa. Vamos pôr aqui uma mesa. Ok? Nesta mesa, nós temos o nosso objeto de interesse, que é um cubo. Sei lá, qualquer coisa assim. E então, o que é que vai acontecer? Este laser vai emitir os tais feixes e na zona onde estes feixes estão a bater na peça, nós vamos ter qualquer coisa deste género. Ok? Por outro lado, um bocadinho mais, à direita ou à esquerda, não interessa, nós teremos os feixes a não baterem na peça. E nessa posição em particular, o que vai acontecer é isto. Este meu desenho está um bocado fuleiro porque eu não estou a bater ali na mesa. Mas eu vou bater na mesa, ok? A minha mesa é muito maior. E, portanto, o que é que acontece aqui? Acontece que agora nós colocamos uma câmera aqui em cima. Portanto, se tivermos aqui uma câmera, olhar para aqui, de cima, para baixo. O que nós vemos é exatamente uma imagem deste género. E a distância que estamos... E a distância entre esta linha e esta, neste desenho, não é mais do que esta distância aqui, não é? Certo? Ora, o que acontece é que nós agora assumimos que este laser está a 45 graus. Se este laser está a 45 graus, este triângulo que está aqui... Portanto, isto aqui são 45, aquilo também... Há de ser um triângulo isósceles. O que faz com que este lado A seja igual ao lado B. Reparem que este triângulo... Isto foi mal desenhado porque o triângulo que está aqui não é claramente isósceles. Mas se isto fosse 45 graus e estivesse bem desenhado, não é? Este triângulo fica isósceles. Quer dizer que o lado A é igual ao lado B? Mas não dizia isso no enunciado? Eu sei que não. Como não dizia angulo nenhum? Eu sei. Por isso é que eu estou a explicar. Porque acho que falta esse dado aqui. E, portanto, dito isto, o que nós temos que fazer, na verdade, é medir esta distância de E, que é, na verdade, esta aqui na imagem. E se medirmos a distância de E, na verdade, estamos a medir a distância... Eu já lhe tinha dado o nome A e B, mas agora continuo. Na verdade, estamos a medir a distância de E1, que é a altura da peça, ok? Portanto, só para explicar porque é que nós vamos procurar esta distância aqui e porque é que esta distância é a altura da peça. Porque assumimos que o laser tem 45 graus de inclinação. Dúvidas em termos de geometria? Nada? Então vamos continuar, mas para isso... Alguém se quer voluntariar para experimentar? Se mais ninguém quiser, eu posso mostrar o meu. Também posso. Ah, eu não fiz. Ah, mas se não fizer, pode ser, então. O que pode fazer aqui à nossa frente? Agora, vou parar de partilhar para você partilhar, Ruben. Já está a dar, professor? Já está a dar, já. Eu estava aqui a fazer, fiz um arroio para tudo. Não, mas espera lá, antes disso, você está cheio de pré. Primeiro, a imagem original ligou, portanto, eu tenho que dizer que isto tem que ser a janela. Isto está demasiado confuso. Faça primeiro uma arrumação aqui da coisa, porque senão eu não consigo mesmo ajudá-lo. Então, primeiro ponto, o código, se você vai olhar, você já fez o tp1 e o tp2, não já? Já. Imagina o que é fazer o programa do tp1 e olhar para um buraco da fechadura. Acha que consegue? É impossível. Portanto, você vai ter que pôr esta janela aqui, nesta posição, que é para ficar grande, para você ver o código todo. Arraste lá isso, pá. Espera lá que eu ajudo. Ora, faça assim. Pegue nas variáveis, arraste e depois não largue. Agora não largue. Bom, você já largou. Agora não largue, pá. Arraste e espera, que eu depois digo onde é que você tem que largar. Agora você tem que largar aqui, neste sítio. Sim. Pronto, agora pode pôr isto um bocadinho maior, não é? Pode arrastar um bocadinho aqui neste sítio, exato. Pronto, agora você tem aqui as instruções, as variáveis, falta-lhe o what's. Tem que ir aqui ao view. What's. O what's já está, onde é que ele está? What's está em baixo. Está em baixo. Então, mais uma vez, tem que largar aqui, Ruben. Aqui, boa. Ok. Agora também tem que pôr isto maior, pá. Tem que arrastar um bocadinho, porque senão não temos programa. É demais. Este espaço em branco nunca será. Então, está fixe. Pronto, agora sim já consigo respirar. Ponto número 1. Temos uma janela original, que vai receber a imagem, a sequência de imagens, não é? E você já pode pôr isto mais pequeno. Pode carregar ali no menos para pôr a imagem mais pequena. Pronto. Agora cria uma nova janela. Esta já está criada. Agora tem que criar uma nova. Tem que carregar aqui. Aqui? Sim. Ele não faz nada porque você tem que carregar primeiro no sítio onde quer que ela apareça. Carregue no main, selecione o main e agora carregue lá. Pronto. Agora repara, antes de você começar a mexer nela, repara que ela apareceu aqui em cima da original. Mas você quer que esta imagem de trabalho seja abaixo. Portanto, tem que ir arrastar para cima da original para ela ficar em baixo. Exato. Agora mude lá as propriedades dela. O nome, para começar. E agora aqui temos, não, tem que lá voltar ao menu. Tem que voltar lá ao menu. Aqui este não era outra vez. Ok. E agora aqui como é que vamos buscar a imagem? Agora repara, esta imagem de entrada é uma imagem RGB. Nós queremos processar uma imagem de um canal apenas, portanto uma imagem de cinzentos. Estes lasers normalmente são vermelhos exatamente para serem apanhados muito bem no canal vermelho das imagens. Também há uns que são verdes. E, portanto, você aqui vai escolher apenas um canal da imagem, que é o vermelho. Agora faz lá ok. Está a ver que aqui aparece a parte da linha vermelha muito branca? Isso. Portanto, uma binarização. Provavelmente consegue apanhar bem isto. Só uma coisa. Você escreveu aqui... Não, é isso, é isso. Ok. Portanto, agora faz um retângulo. Faz a binarização. Este não está muito bom. Experimente para várias imagens. Portanto, acho que tem que fazer aqui o close e depois experimentar no play para várias imagens. Não é aqui. Isto não... Exato, é aí. Está a ver que o valor... Isto não está bem, não é? Sim. O caminho estava bem só com o Threshold. É, pois eu tenho usado só o Threshold e a coisa não tem funcionado mal. O Threshold está a aparecer só as pinhas. Mas agora tem que parametrizar, não é? Tem que ir aos parâmetros do Threshold. Tem que arrastar esta janela para ali, senão não consegue ver nada. Eu estou a ouvir... Aparecem comentários de um jogo de futebol inglese ou coisa do género. Não sei se alguém está com o som ligado. Deixem ver quem é que está aqui com o som ligado. Já tive... Olha, eu vou parar aqui. Acho que não sei quem é que estava, mas acho que já desapareceu. Já está toda a gente mute. Então. Não, olha que ali ainda não está bem. Está a ver ali a linha... Olha aqui, por exemplo, mais um bocadinho. Aí, esta linha. Está a ver que ela não está ligada? Agora você tem que ser menos exigente. Mas isto com o offline, isto... Mas não precisa do offline, pá. Não? Não. Ok, experimenta agora. Pronto, então. Agora acho que já está bem. Então agora vamos fazer um connectivity binary para encontrar estes três objetos. Faça-me um favor. Pode arrastar isto para ficar maior. Está vendo? Você pega aqui e põe isto mais alto. Ok. Pronto, então. Já pôs os objetos a falso, que é para estarmos a pegar nos objetos brancos. Está a pôr uma área mínima para tentar eliminar aquilo, não é? Ok. Tem melhor. Ok. E agora tem que fazer... Mostrar os labels. Vai lá ao display. À secção do display. Tem que mostrar aqui os labels. Também quero o inbox. Pode ser, também dá jeito. Então se fizer agora ok e correr para várias imagens, consegue ver que o número das... Por exemplo, a de cima, agora é zero. Se você andar mais um bocado, vai ser a número diferente. Agora é o 1 e por aí fora. Está a ver? O facto dela não ser sempre o mesmo número do objeto, o mesmo índice de objeto, vai fazer com que a análise que vamos fazer a seguir vá dar bronca. Para garantir que ela é sempre a mesma, nós, por exemplo, ordenamos segundo a coordenada x do centroide. Tal como fizemos há bocado. É a número 21. Exatamente. Agora, a ver o que é que dá. Então, a de cima agora é 1, 1, 1 é sempre a 1. E a da direita é sempre a 0. Ok? Pronto, já estamos a caminho. Agora, ponto seguinte. O que nós precisamos agora é de criar, de encontrar dois pontos. Esses dois pontos são o centroide do objeto índice 1 e o centroide do objeto índice 2. É extrair as coordenadas x de cada um dos... Perdão, x não, y. Y de cada um dos centroides e subtraí-las. Que é para calcular esta distância aqui. Portanto, ponto número 1. Como é que nós vamos buscar o centroide deste ponto 0? Agora já é isto. Ok. Não precisamos de buscar. Agora, vai buscar o centroide deste ponto 1. Este ponto 1. Diretamente. Então, você vai buscar o arraio de pontos. Arrasta lá para baixo. Ok. E o índice é 1. Ok. Já temos dois pontos, não é? E agora, vamos buscar a coordenada y de cada um destes pontos. Ah, você está a copiar para as variáveis? Tudo bem. Ok. Mas se quer criar variáveis, então dê-lhe nomes que façam sentido. VAR A, VAR B. Eu queria primeiro ligá-las. Para ligar não consegue arrastar para as variáveis. Tem que fazer botão direito e fazer connect variable. Cá em baixo, aqui. Mas pode-se arrastar as variáveis para cima dos outputs e os inputs das funções. É capaz, é capaz. As variáveis eu, por acaso, não uso. Oh, Ruben, você não está a conseguir arrastar. Porque o que é que você está a dizer? Repara, o que é que o programa não está a deixar a fazer? Você está a tentar arrastar um ponto para um arraio de pontos. Você criou a variável com o tipo errado. Percebe? Mas antes de arrastar você devia criar o nome das variáveis. Primeiro dê-lhe o nome certo. Esse é o quê? O ponto da esquerda? Cima, ok. Está bem. O ponto de cima. E o ponto de baixo, ok. Então, o ponto de baixo vai ser sempre o zero, não é? Está bem que dá jeito de ter os nomes. Porque se não depois... Exato. O ponto de baixo é ali e esse é o ponto de cima. Ok. Fixo. Então, só nos falta, então, fazer a diferença. Dentro de uma coisa e outra. Para isso, você tem que ir às instruções. Numérico. 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 Agora estamos a lidar com os escalares. E é o subtract, exatamente. Hoje, mas aqui está perdendo menos. E então? Ah, pois, está bem. Porque ainda nos faltou outra parte. Eu esqueci-me que é. Ou seja, já tem os pontos. Agora tem que extrair a coordenada x e y dos pontos. E isso vai fazer ao geométrico. Está aqui no geométrico. Geométrica. Pasta geométrica. Tem aqui um pt-to-x e y. Está a ver aqui? Eu tenho uma sugestão. Há ali uma... Uma distância logo, não é? Exato. Pt-pt-angle-dist. Sim, poderia ser. Podia ser. Angle-dist. Ele devolve o ângulo e a distância. E já está. Não, ele dá a distância em x ou em ims. Ah, ok. Ok. Está bem. Mas vamos fazer assim. Também podia ser. Mas vamos fazer assim. Então, vamos extrair o coordenado y do primeiro ponto. Portanto, esta coordenada y do primeiro ponto, você tem que ligar a variável ponto de cima, por exemplo. E agora vai ficar com o y do de cima, tudo bem. E agora tem que fazer o mesmo para o ponto de baixo. Tem que buscar o y, não é? Você não precisava propriamente criar uma variável, mas se quiser criar, pode criá-la. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Também podia fazer copy-paste. Andá, lá. Ok. Agora sim, já pode fazer a subtração dos y. E agora, é o y de cima menos o y de baixo ou o y de baixo menos o y de cima? É o y de baixo menos o y de cima, não é? Porquê? Porque os pixels começam a contar de cima. Porque as linhas começam a contar de cima, não é? Nas linhas. Isto é a coordenada das linhas e aquela será a das colunas. Portanto, nós temos que fazer este menos aquele. Então, você já tem aqui o difference? Sim, mas não preciso criar tanta variável. Só quando precisar mesmo. Mas tudo bem, agora já tem aqui a distância. Só tem que ir a escrever aqui no ecrã. Põe aqui a distância, que é para nós vermos. Sim, primeiro tem que converter para texto a partir do número. É na string. Na string. O printf não na string. Estava, estava, exatamente, é esse mesmo. Se nós metermos aqui só assim, dá, não dá? Não, acho que tem que pôr, tal como eu fiz na explicação, acho que foi quando estava a falar com a Ana. F, tem que pôr um F aí, não é? Ok, mas podia escrever qualquer coisa, podia dizer altura, igual a qualquer coisa. Assim fica pouco perceptível. Altura, ok. Pronto, e essa string formatada tem que ir a mostrar na imagem. Pode usar o IO annotation text, não é? Aquela instrução que está na pasta IO annotations. É o Ruben, olha o que você fez a geneira. Ora, ora, carrega lá outra vez, duas vezes. Por acaso, aí você tem sorte que ele pôs os parênteses direitinhos. Normalmente, quando ele tem os parênteses, é preciso deste formato. E você não deve apagar tudo, deve substituir os números no sítio certo, está a perceber? Por acaso, ele foi o esperto e voltou a pôr os parênteses. Ok, vamos ver se funciona. Pronto, já temos a altura da peça. Duvidas, alguém tem? Oh Ruben, você não deve fazer isso assim. Ora, mostre lá a sua pasta. Com o explorador do Windows. O tal como dito, cada exercício deve estar dentro de uma pasta. Portanto, você devia ter criado uma pasta para cada exercício e depois põe lá isto. Porquê? Porque no final, depois nós vamos ter outros ficheiros para cada exercício. Você pode ter aqui mais um ficheiro e outro e outro para o exercício 2. que depois podem colidir com os ficheiros do exercício 4 e 5 e por aí fora. Mas pronto, mas essa parte nós já não precisamos ver, não é? Pois. Você pode fazer. Sim. Ok, alguém tem dúvidas em relação ao código do Ruben? O que o Tiago estava a sugerir... Oh Ruben, já agora voltei ali ao Sherlock para nós vermos o que o Tiago estava a sugerir. É que reparem, nós fizemos todos os passos mais pequenos possíveis, que foi... Deixa-me ver aqui, anotei-te, só para eu desenhar aqui. Então, nesta parte, nós fomos buscar o ponto e depois fomos buscar a coordenada Y de cada ponto, aqui e aqui, e depois subtraímos. Ora, o que o Tiago estava a dizer é que há uma função que pode subtrair dois pontos e dar logo a coordenada Y, a distância em Y, que é no geométrico, deve ser o PT, o PT disse, não é? Está aqui. Agora, já agora, arraste-o para aí. Fazemos as contas também aí. Portanto, você vai ter que pôr o ponto 1, depois o ponto 2. E tem logo ali a distância em Y, que se puser no odds, não precisa de pôr uma variável, basta pôr no odds, vê o valor dela, a ver se é igual ao que nós calculamos. Deve ser igual. Mas acima das duas ao mesmo tempo, senhor. Já está a ver a outra aqui. Não, não é das duas. Eu acho que você, se não criar as variáveis, não respira, pá. Você subtraiu o de baixo com o de cima. Ora, ele está a dar o valor inverso, não sei porquê. Provavelmente o primeiro é o subtrator e por aí fora. Era só inverter isto ou então negar o valor. Mas, quer dizer, é igual, mas é simétrico, não é? Estamos a calcular o valor simétrico. Portanto, também funcionaria. Só tinha que pôr ali ponto em cima e ponto de baixo em baixo. Pronto. Mais alguém tem dúvidas em relação a este exercício? Ou precisa de mais alguma coisa? Porque senão damos aula por terminada. Não tenho mais exercícios. Outra turma também acabou a esta hora, meia hora para o fim. Se não precisarem de mais nada, então encontramos para a semana, malta. Vamos preparando o trabalho prático. Diga, Rubem. Eu tenho uma dúvida. Diga. Nós vamos aprender a trabalhar com os aflantes, não é? Por acaso, nem sei. Acho que não. Em Sherlock, não. Mas porquê é assim tão difícil? Vamos tentar fazer um offline aqui no instante. Eu nunca, acho que nunca usei, mas vamos tentar fazer aqui. Por acaso, sinceramente, já não me lembro. Deixa eu ver aqui se para a semana vamos falar de offline. Eu vou procurar aqui nas minhas cábulas. Já não me lembro, acho que não. Mas, se calhar, estou enganado. Não, não vamos fazer offline. Vamos tentar aprender a fazer aqui offline no instante. Eu tento do meu lado. Pode ser, Rubem? Ok. Ok. Então, deixa lá ver. Se eu consigo tentar aqui fazer o offline. Cala 13. Podemos pegar aqui já no exercício que estamos aqui a fazer. Como é que nós fazemos offline aqui? Pois este não é bom. O ideal é pegar no outro. Espera lá. Vamos preparar aqui, pegar aqui no exercício 5. Copy, paste. Rename, exercício 5, PS5. Ok. Vamos ver se aqui dá. Vocês estão a ver o meu ecrã? Não, pois não? Ou já estão? Eu já partilhei? Ainda não. Ainda não está a aparecer. Ainda não? Pois não. Eu já vou partilhar. Agora, partilhar a ecrã está aqui. Ok. Portanto, temos aqui o exercício da linha de laser que o Rubem estava a mostrar. E podemos tentar fazer o offline. Eu nunca fiz. Vamos tentar. Então, selecionar aqui uma região da imagem qualquer e tentar ver se há aqui algum algoritmo de offline. Há aqui, of circles, não é circles que nós queremos, lines. Então, parametrizar o offline. Nós vamos detectar linhas brancas. Depois vamos ver o pré-processamento. Podemos ver, eventualmente, mas... Não é necessário. Depois temos aqui vários thresholds. Portanto, temos vários parâmetros, não é? Depois temos aqui a resolução angular. Podemos também, por exemplo, diminuir aqui a resolução. Review resolution. Vamos pôr aqui 3. 3. Não sei se fica melhor ou pior. Eu não sei porque é que ele encontra ali tanta linha. Threshold. Vamos pôr um threshold maior. Pronto. Agora, isto aqui, eu não sei se... Ora, podemos, eventualmente, pôr isto fit to image. Log position. Então, vamos ver se encontramos linhas. Temos aqui uma linha. A de cima não está a ser encontrada. Podemos tentar, eventualmente, detectar também a de cima. Aqui no upline, talvez... Já agora podemos voltar a pôr a resolução máxima. E diminuir aqui o threshold, a ver se a coisa vai. Mas, está a ver, isto do Sherlock é muito fácil. Ele é só andar para aqui a tentar encontrar os parâmetros sérios. Agora, reparem. Ele aqui encontrou uma linha. Aqui encontrou duas linhas. Eu não sei porque é que ele não está a encontrar uma linha ali em cima. Mas devia, não. Agora, aqui encontrou imensas linhas cá em cima. Eu acho que deve ser da minha parametrização. Deixa eu ver aqui se eu puser, por exemplo, 50. Ah, pois este pré-postamento está muito mal. Estão a ver aqui o pré-postamento? Ele não está a conseguir binarizar direito. Para a gente não está o pré-postamento de violência. Estava a ver, basicamente, Roberto, o que eu ando para aqui a fazer é tentar, imagina os parâmetros, ou seja, eu estava a ver que o pré-processamento estava na bronca, então disse, não pré-processes, vou abrir então a resolução radial, que é para tentar que as linhas fiquem, para tentar que não tenha aquelas várias muito próximas umas das outras, Ainda não estou a gostar aqui deste, deixam-me ver, ainda não gosto do resultado final, mas já está cada vez melhor. Deixa-me ver, a resolução radial é que eu não gostei muito. A radial, vamos pôr aí outra vez aqui, isto, isto, pronto, ou seja, as linhas estão a ser detectadas, o problema é que temos várias, isso é que eu, agora, como é que nós tiramos as várias? Eu acho que isso é, aqui na resolução, porquê que o gajo não está, por exemplo, aqui nós temos várias linhas, ah, está bem, o problema é que esta imagem aqui, esta imagem de entrada, tem, na verdade, muitos píxeles, porque não é qualquer coisa deste género, portanto, não é uma linha só, na verdade é um conjunto de píxeles brancos com alguma grossura, e portanto, se isto é um conjunto de píxeles brancos com alguma grossura, obviamente que esta linha, esta linha passa por lá, mas esta também passa por lá, e esta também passa, e esta também passa, não é? Portanto, uma das soluções, talvez, fosse, primeiro, garantir que aquilo era uma estrutura filiforme, antes de passar o offline. Vamos tentar fazer isso, eu vou criar aqui uma nova imagem, ou seja, vou tirar aqui os off. Vocês estão a acompanhar alguma coisa que eu estou a dizer, não? Sim? Sim, isto está a fazer sentido. Sim, então, continuamos. Ok, eu vou chamar esta, Off Lines, agora venho aqui, quero a imagem original no canal vermelho, e, então, primeiro, um ROI, Sorry, um ROI fit to image, LotPosition. Depois, vamos fazer, então, um... Eu, primeiro, se calhar, vou fazer um Threshold. Já vimos que o valor de 170 não é mau. E, depois do Threshold, talvez fizesse uma escletização, ou coisa do género, não sei se sabe aqui é um Skeleton. Se sabe aqui é um Skeleton. Olha, um Sobel Ipsom, que pinta que estava a dar. Se calhar, o Sobel Ipsom já me consegue criar objetos filiformes. Que é um filtro de Sobel, que está a me detetar as... Quer dizer, também podemos fazer, talvez, um Canning. Deixemos tentar um Canning. Pois, mas o Canning tem aquele problema de me dar a aresta de cima e a aresta de baixo. A não ser que eu ponha um filtro muito grande. Não, mas mesmo assim não vou. Vamos fazer o Sobel. Não era aqui, não era aqui. Aqui era um Threshold. Com 170. E ali era um... O Sobel. Com um Skeleton. Não sei se vocês encontram algum Skeleton, eu não. Não será no Erode? E numa opção que torne em Skelete? Talvez, talvez. Está? Onde é que ele está? No S? Sim. Skeleton, vamos tentar. Pronto. Se calhar isto dá mais jeito. Então, temos aqui aquilo que queríamos, que são filiformes, objetos filiformes. E depois, em cima deles, vamos andar à procura de linhas. Porque, lembrem-se dos Offlines, nós vamos para cada Pixel, por exemplo, para este, fazer todas as linhas possíveis e pôr isto na imagem acumulada e blá blá blá. Portanto, vamos agora aqui usar pré-processamento nenhum. Pre-processing, isto não, com f-surcles, f-lines. Portanto, sem pré-processamento, a resolução agora provavelmente terá que ser um threshold bastante menor, 40. E agora, aqui uma resolução radial de 4, digo eu, não sei, estou a aumentar. 4. Se calhar até menos. Não sei, 10. 10. Eu não gosto, é assim, não estou a gostar do fato de ele mudar várias linhas, porque ele em controlas está. O problema é que são todas... Será que é só do ângulo? Ou outra, não? Talvez esta. Será? Vamos plantar aqui. Já está a ver aqui as suas linhas? Acho que já temos linhas. Agora, você teria que ir ver o resultado dos Offlines, que são estas. Por exemplo, se você quiser ver... Ele, na verdade, já está a desenhar as linhas, mas você podia desenhar você as linhas com o IO Annotations. Nós podemos desenhar uma linha. Vamos, por exemplo, desenhar a primeira linha de todas. Temos, então, que ir aqui ao ArrayLine. Get. Então, vamos buscar a linha que será daqui das linhas... Ops, sorry. Daqui das linhas que eu encontrei, eu vou buscar a primeira. E depois vou desenhar essa linha. Eu tenho aqui um label. Primeira linha. Com uma cor vermelha, por exemplo. Vou desenhar a vermelha primeira linha. E com o label. Deixa eu ver se isto funciona. Está para ali? Eu não sei. O label é que não aparece em ladinho. Mas se quiserem, podiam pôr o texto e por aí fora. Mas pronto, você já tem aqui uma linha. Ruben, está mais claro ou não? Mas está a ver que isto comparado com o MATLAB não motiva muito porque isto é só andar a experimentar. E ir experimentando para trás e para frente. Claro que uma pessoa tem que ter um bocado de divisão. Por isso eu acho que o MATLAB é muito importante. porque aquelas dores de crescimento que vocês tiveram há uns meses e há pouco tempo atrás, agora ajudamos muito. Mas é uma questão de andar a experimentar. Eu recomendava, se você quer fazer os off, não faça off-line, faça off-segment. Que é para encontrar não linhas, mas segmentos de reta. Eu queria usar isso para, por exemplo, nas linhas que estivessem cortadas no TP3, que se houvesse algum tipo de parâmetro, de consistência, que são dessas linhas que estivessem completas. Está a falar das regiões? Sim. Para as regiões eu não tenho bem a certeza, porque... Deixa-me ver aqui. Vamos pegar outra imagem qualquer. Para as regiões... Pois este já é um canal mono. Então, para as regiões, suponha que você tenha aqui uma zona que sabe que são as regiões. Por exemplo, eu vou criar aqui uma nova imagem. Ou seja, esta não interessa, esta também não. Vamos criar aqui uma nova. Ok, então esta vai buscar da imagem original. Ok. Suponha que você tenha aqui uma zona que sabe que é... Que sabe que é... Sorry. Que sabe que é a zona... Ah, está difícil. Que é a zona B. Eu não sei se faria... Eu ainda não pensei nisso, mas você pode, por exemplo, desenhar uma linha. Você pode desenhar aqui uma linha. Ok. Então... Como é que eu... Acabava de desenhar a reina da linha. Para ali lá. Não esqueci de desenhar lá. Deixa-me tentar outra vez. Uma linha aqui. Está aqui. Está vendo esta linha? Então, esta linha, você pode analisar o valor dos pixels ao longo desta linha. E desenhá-los num gráfico. Se você pegar nesta polyline e fizer, por exemplo, aqui um edge... Como é que era? Não era edge. Era find edge, acho que é. É isto. Está a ver? Este gráfico aqui mostra-lhe... Não sei porque é que tem várias coisas. Isso aqui eu não estou a perceber. Deixa-me pôr isso maior. Mostra-lhe, ao fim e ao cabo, o valor da linha. À medida que está a ver ali a seta, nós começamos da esquerda para a direita. À medida que começamos da esquerda para a direita, nós vamos ter várias transições de preto para branco ou de branco para preto. Agora depende do que é que você quiser. Por exemplo, se quiser de preto para branco e de branco para preto, ele vai ter várias transições. E você pode, por exemplo, perceber quantas transições tem. Se você tiver uma imagem que... Se esta linha que eu acabei de desenhar estiver ao longo da pista do PCB e você encontrar duas transições, quer dizer que ela foi cortada, por exemplo, pelo menos uma vez, não é? Ok, professor, obrigado. Já sei. É uma ideia, não sei se funciona ou não, porque foi agora de um momento para o outro, mas é uma sugestão. Deve haver muitas outras e, se calhar, muito melhores, mas o que eu me lembro agora não. Então, mais dúvidas, malta? Mais coisas? Ok, então até para a semana. Fiquem bem. Falamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.